Toma, Toma! Toma, Toma! É isso! Toma, Toma! Toma, Toma! O amor é isto, é isto! Não posso! Você pode dar um paladinho para me dar um paladinho, Gente, você pode dar um paladinho para eu não conseguir um paladinho? Quem você pode dar um paladinho para descer na sua parte! Quando você está vindo, você pode dar um paladinho para nosаются. oi 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 o E aí, pato, e aí, pato, e aí, pato, e aí E aí te ae o 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